E aí galera, beleza? Tamo aqui com o Chevette Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, na thumb Meu Chevette tá parado, meu Chevette tá abandonado, eu ainda não pensei galera Mas o carro tá aqui ó, bem sujão, tava encostado aqui galera Passou um bom tempo encostado, a gente teve um probleminha com ele na bomba de combustível E trocamos a bomba antes de ontem Então o carro ficou filezinho, vocês podem ver aí, tá funcionando já Deixa eu entrar nele aqui pra vocês verem Eu já fiz alguns conteúdos com ele galera, inclusive tá saindo o do carburador Já gravei o do carburador Deixa eu entrar aqui no carro aqui pra vocês verem Funcionamento do carro, o carro contando Filezinho galera, o carro tá filezinho, filezinho Vou encostar ali pra encher o pneu Deixa eu trocar aqui a carro Então galera, o carro tá sujão galera Eu vou dar um banho nele dessa semana Acho que até mais tarde Tá escurecendo já aqui Vou encostar ele ali Vamos encher os pneus dele E eu acho que hoje já dá um rolé nele no volante duro Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui Sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara, tu é um mito É um mito Volante do carro é duro galera Vamos botar ele ali pra encher os pneus Acho que tá aí ó E aí, dê a loa aí pra câmera aí Vamos botar aqui galera O pneu dele no volante aqui é duro Galera, aqui na direção hidráulica não Nem elétrica, é que nem um Honda Civic Que a gente faz só com a mão Encostei ele aqui Vamos encher o pneu dele aqui Acho que eu já jogo uma aguinha nele aqui E vou dar um rolé pra vocês, beleza? O que é que você tem aí rapaz? Abra com o que aí? É A cara do rapaz aí Tá galera, vamos abrir aqui Vamos encher o pneu dele Então tá aí o carrinho Tá abordando a... não Tá só Precisando de um barquinho Vamos encher o pneu dele Vamos dar um rolézinho Galera, como eu disse a vocês Eu tinha feito a troca da bomba de combustível Não sei se ficou 100% Mas aparentemente sim Eu tô suspeitando que ele tá com problema na elétrica Eu e o pai tinha dado uma olhada ali no cofre do carro Demos uma acelerada A gente viu um espécie de uma faísca Não sei se tá com problema Ó o cordão aí Tá saindo conteúdo pro forte também, viu galera? Então é isso aí Tchau Tchau Então galera Esse foi o vídeo aí Eu acho que amanhã Vou tá dando um rolé nele Combustível acabou aqui, galera Em casa mesmo Aí eu vou... Só esse mesmo Mostrar como é que tá o carro e tal Mas é isso aí Vamos voltar os conteúdos com ele também E se você tem alguma ideia de vídeo aí Manobra invocada aí pra gente fazer Comenta aí embaixo aí, beleza? Acho que amanhã eu vou tá indo lá na pista Dá uns drifts Então vai sair mais conteúdo com ele aí em breve Beleza, galera? Então não se esquece de se inscrever aí embaixo aí Se você tá chegando agora Comentar também Dar o like E compartilhar, beleza? E fortalece muito Então é isso aí, galera Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!